Fala aí galera, tá tudo? Estou vindo aqui para apresentar para vocês duas partidas que foram totalmente loucas, totalmente inusitadas e rápidas, como vocês vão ver pelo tempo do vídeo. Ainda bem que agora estou gravando de vez em quando essas partidas, peguei essas duas pérolas para mostrar para vocês, então fica agora com o primeiro vídeo e já volto aí. Tchau. 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 Tchau.